Fala aí gente, hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp 100% imune, dessa vez é um WhatsApp primário, imune a todas as travas, um WhatsApp que está rajando muito, vou mostrar para vocês aqui um pouco mais desse WhatsApp, então acompanha o vídeo até o final, para não perder os detalhes desse WhatsApp, começando aqui vou mostrar para vocês as funções desse WhatsApp, é um WhatsApp imune a todas as travas, é um WhatsApp que precisa da base, você deve instalar a base primeiro, adicionar seu número e na sequência você instala o WhatsApp caso você não tenha nenhum imune, ele vai substituir a base, então você não precisa desinstalar a base. Mostrando aqui para vocês, selecionando nos três pontinhos na parte de privacidade, tem as funções de privacidade aqui, como ocultar a tag encaminhado, antideletar mensagem, funções normais de privacidade, tem essas mesmas funções aí na parte de status, contatos, grupos e na parte de transmissões. Funções de imunidade, como zero contato, imunizar trava de zero contato, um contato, reduzir lag, imunizar as travas de foto, imunizar as travas PDF aí, aí a trava PDF do Cleitinho, do Japa, todas as travas PDF. Tem o modo defense e o modo agressivo, e tirar lag da ROM. Essas são as funções aí de imunidade, o WhatsApp aí tá bem leve, é o WhatsApp aí pra guerra, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, também tem opções de mídia, pra melhorar aí a resolução no envio de mídias. Limpa cache, pra você melhorar o desempenho do WhatsApp aí, funcionando 100%. Pickup e restaure, pra você instalar sua data base, também funcionando perfeitamente. Tem a opção aqui de layout aqui, pra você mudar a cor das bolhas de conversa aí, você pode fazer alteração, aqui tá transparente, você pode adicionar uma cor aí, pra fazer essas mudanças. E a opção de mudar estilo de fonte, você pode mudar o estilo de fonte aí, seu WhatsApp. Essas são as funções dele, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, a imunidade. O WhatsApp aí que está imune a trava PDF, como eu mostrei pra vocês lá, ó, botão de ativar pra ficar imune a trava PDF, ele está totalmente imune. Tem travas PDF do Cleitinho. Trava documento também, ele está totalmente imune, ó, liso com essas travas. Também tem aquele botão lá de ficar imune a trava de foto, você ativa ele, você fica imune, ó. Totalmente imune a trava de foto. Trava catálogo de foto também. Está totalmente imune, ó, trava catálogo de foto. Selecionando aqui mais travas catálogo, ó, vou mostrar pra vocês. Totalmente imune a essas travas aí. Bom, mostrei aqui apenas algumas travas, agora eu vou mostrar pra vocês a rajada desse WhatsApp aqui. Selecionando algumas travas aí. Vou mostrar pra vocês. Solicionei aqui algumas travas aqui. Várias travas aí. Trava PDF, trava catálogo, trava de foto. Vários tipos de trava aí. Vou mostrar pra vocês ele rajando aqui, ó. Ó, escuta a rajada dele aí. Virou a rajada dele aí, ó. Já terminou de enviar as travas. Tá rajando muito esse WhatsApp aí, rajada lisa. Vou deixar o WhatsApp disponível pra download aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou!